O que você acha de criar um Facebook, um Uber Eats ou um iFood sem programação? Tudo através de ferramentas visuais. Gostou da ideia? Então continua comigo que você vai ver como isso é possível. Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês e mostrar também uma página que o pessoal da Bubble lançou repleta de tutoriais e passo a passo de como criar aplicações web como o Facebook, um iFood, um Slack e até mesmo um Uber Eats. E tudo isso através do próprio Bubble, que é uma plataforma para a criação de produtos ou de aplicações web visualmente. Você não usa nada de código, tudo o que você faz é através das ferramentas do próprio Bubble e isso é sensacional. E mais uma vez, eu sei que hoje é 1º de maio, mas mais uma vez eu quero que vocês escolham um dos tutoriais disponíveis lá na plataforma do Bubble para que eu crie um vídeo só mostrando como usar ele. Isso vai ser legal porque desta forma vocês vão aprender como utilizar a plataforma e também a gente vai ter um produto ali, um projeto prontinho que depois vocês vão poder baixar e usar. Então vamos lá, vamos ver o que o Bubble realmente tem de poder e o que ele pode fazer para criar produtos e aplicações super complexas utilizando apenas ferramentas visuais. Antes da gente ir lá para os tutoriais que o pessoal da Bubble lançou, eu quero primeiro mostrar aqui o site oficial, dar uma visão, um overview geral da aplicação, do criador de aplicações visuais chamado Bubble. Porque ela é muito completa, eu já falei sobre ela no passado aqui no TechZoom, só que daí eu não sei se todo mundo teve acesso a esse vídeo, por isso eu resolvi regravar e aproveitar para mostrar os tutoriais e também reapresentar a plataforma. Então aqui nessa página é onde você vai encontrar a documentação e também algumas dicas de como utilizar o Bubble para criar qualquer tipo de app web ou web app. O legal é que é tudo visual, então você vai trazer o banco de dados, vai conectar com o seu banco de dados de forma visual ou vai utilizar um banco de dados dentro da própria plataforma. Mas o legal, olha só, como dá para ver aqui nesses GIFs, é que é tudo ali no mouse, você escolhe o que você quer, clica, arrasta, configura, pronto, já está funcionando. Mas, como eu falei, é em inglês, então é por isso que eu estou perguntando se vocês querem realmente um segundo vídeo, aonde a gente vai escolher um dos tutoriais que eu quero mostrar para vocês. Mas enfim, vamos lá, aqui então você está vendo a documentação, vendo o que você pode fazer, como você pode produzir o seu aplicativo, né, aqui no site você tem todas essas informações e tem também a tabelinha aqui de pricing, os preços, porque o Bubble não é 100% grátis, ele tem um custo. É tipo assim, se você vai só treinar, vai tentar criar algo ali só para ver se funciona, você não paga nada. Só que daí se você quiser lançar, vai ficar ali com a marquinha do Bubble embaixo, igual esse botãozinho azul aqui embaixo, tá vendo? Todo site criado no plano free fica com isso, não tem como tirar. Daí se você achar que já está legal, que você conseguiu criar a aplicação e pode lançar ela no mercado, aí você vai para um plano de 25 dólares mensais, dependendo do que você está lançando, provavelmente o que você vai ganhar vai cobrir esse gasto. E além da criação, além de todas as ferramentas, ele também te dá a hospedagem. Então por isso que tem esse custo. Mas se você está pensando em ser top mesmo, criar coisas top, maravilhosas, loucura, 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 aí tem o plano professional, né, que é o profissional, que daí já é 115 dólares, aí já é uma facada. E tem agora, se o céu é o limite, você também tem um plano ali de 475 dólares mensais, aí também já é um bom dinheiro, é mais de 1.500 reais mensalmente. Mas aí depende muito do que você quer. Por isso que é legal que depois você cria uma conta free aqui no Bubble, veja se a ferramenta é realmente intuitiva para você, se tem tudo aquilo que você quer, porque isso faz toda a diferença. Aqui no Showcase é legal também você acessar, porque você vai ver outras aplicações que foram criadas dentro do Bubble e já estão no mercado, já estão funcionando. E a ideia do Bubble é aquele negócio do no-code. Você não precisa ser um programador, você não precisa codar, você não precisa mexer com código, é tudo visual. Mas lógico, tem que ter a base. Saber o que é um banco de dados, você tem que saber o que é uma view, como que você vai fazer o seu usuário acessar aquela view, o que ele vai encontrar. Você tem que ter essas noções. Eu estava olhando para o meu cachorro ali, que ele está passando para lá para cá, a Luna, a minha cachorrinha. Então, você tem que ter essas noções. Mas também não precisa ser nenhum expert. Você estudando, você dedicando algumas horas do seu dia, você vai conseguir dominar o Bubble, porque ele é tudo visual, então isso que é legal. Quando você vai criar uma aplicação, você cai numa tela onde você tem todas as ferramentas. Se a gente for fazer o tutorial, realmente, aí eu vou falar ferramenta por ferramenta, menu por menu. Mas agora é só um overview. Esse exemplo que está aqui é um gerenciador de projetos. Você pode criar o seu próprio gerenciador de projetos. E aí você consegue usar os elementos visuais, você tem também os containers, você tem aqui o formulário, depois você tem o workflow para ver a navegação ali. Você também tem a parte de base de dados, Então, você pode criar as suas tabelas, seus registros, tudo aqui visualmente. A parte de estilos, plugins que você pode utilizar. Alguns são pagos, então você vai ter que comprar ele fora aquela mensalidade. Outros são gratuitos, você não vai precisar gastar nada. Depende muito do que você quer fazer. E tem aqui os elementos do Ionic, você pode instalar esse plugin e usar aí no seu app, no seu web app. Configurações, logs e templates. Então, tem alguns templates prontos aqui que você pode usar também. E aqui no preview, você vê a web app ou aplicação que você está criando, já rodando. E como eu falei, zero code porque é no code. Esse conceito, eu acho que é bacana. Principalmente para quem tem uma ideia e não tem dinheiro para investir, não tem como pagar um programador. E até mesmo se você for um programador, mas quer ganhar tempo, enfim, aí você pode usar também essas ferramentas no code, igual ao Bubble. E chegamos à parte principal do vídeo, que são os tutoriais. Todos esses links estarão aí embaixo, aqui embaixo na descrição, então não precisa se preocupar. E olha só, ele tem tutorial aqui de como criar um Facebook, de como criar um Twitter, um LinkedIn, um Cora, uma Amazon, um Airbnb. Olha aí, quer criar um Airbnb? Um Uber Eats? Olha aí, pessoal do Delivery. Tem aqui já o tutorial mostrando como fazer isso. E mais um monte de outros, inclusive a Netflix. Lógico que se você for criar uma Netflix, você tem que ter um servidor de streaming aí poderoso. Um Stack Overflow, um Groupon, esse Zillow eu não conheço, é alguma coisa... Ah, tá, Real Estate. Então, esse Zillow deve ser uma plataforma de aluguel e de locação ou de venda de imóveis. Aqui, pode criar o próprio YouTube seu aí, meu amigo. Olha só, tem um monte de coisa que já está aqui como utilizar o Bubble para criar um aplicativo igual a esses tantos que já existem. Lógico que você pode criar também uma coisa totalmente nova, mas aqui pelo menos você já vai entender como a ferramenta, como o Bubble funciona. Então, agora é com vocês. Clica no link aí, vai aqui na tela de tutoriais, vê um que ache legal, aquele que receber mais votos vai ganhar um vídeo aqui em maio ainda, depois do dia 15. Então, vai ser lá para o dia 20, lá para o dia 23. E daí vai ser um vídeo longo, né, porque eu não pretendo dividir ele. Se o nosso tutorial for muito pesado, aí eu posso até dividir, mas a ideia é que eu faça mais um vídeo mostrando um tutorial desse aqui completinho, para vocês verem como funciona. Lógico que você também pode simplesmente ver aí o tutorial já em inglês mesmo e faz sem ver o meu vídeo lá no futuro, mas aí eu quero saber se é interessante ou não. Se for interessante, já comenta dizendo aí embaixo agora qual destas aplicações, qual destas plataformas você quer ver rodando no Bubble para conhecer a plataforma. E nesse meio tempo, eu estou entrando em contato com essa galera que desenvolve o Bubble para conseguir um desconto especial para vocês, techers. Então, vai ser bem legal. Então, deixa no comentário aí o que vocês acham, deixa aí nos comentários também, se vale a pena uma continuação. E qual destas plataformas que tem aqui no tutorial seria legal a gente ver num vídeo só sobre ela. Loucura, 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 hein, techer? Dá para fazer qualquer coisa no Bubble. Agora, se vai ter continuação esse vídeo ou não, depende de você. Por isso, comenta aí, curte o vídeo, compartilha com os amigos e não esqueça também de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.